E olha só, gente, em Rio Preto, sábado é pra troca de conhecimento e experiências e, claro, falar de muita inovação. É o Reset, evento que tem o apoio do SBT Interior. Joice Cremonese tá no local do evento e ao vivo conversa com a gente. Tem todas as informações, começou movimentado desde logo cedo, né, Joice? Boa tarde. É verdade, Casa Grande, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Muita coisa bacana aqui no evento. Nesse estande aqui, o pessoal já pode conferir um pouquinho da impressora 3D hoje em dia. É possível imprimir de tudo. É uma nova tecnologia que já tá aí disponível no mercado. Tem também a tecnologia de realidade virtual. O pessoal caminha, né, aqui, entra em outras realidades, né, experimenta um pouquinho dessa tecnologia que vem sendo também utilizada em outros mercados, como o mercado imobiliário. E eu estou aqui já pra conversar com a gente, com o prefeito de São José do Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo. Bom, prefeito, um evento como este com certeza é importante pra estimular ainda mais a questão da tecnologia na cidade, né? Boa tarde. Exatamente. Pra motivar, nós queremos, São José do Rio Preto, uma cidade inovadora, uma cidade inteligente. E isto depende de todo um processo. Com eventos como este, nós vamos sedimentando esta nova realidade, que é investir em tecnologia, que é o empreendedorismo e a prefeitura implantando o Partec, o seu parque tecnológico, que a partir de outubro nós já teremos as primeiras empresas lá na incubadora, no centro empresarial, pra que possa difundir ainda mais essa ideia com Wi-Fi nos ônibus, coletivo, enfim, uma cidade inteligente, uma cidade cuja tecnologia esteja na ponta. Tá ok, prefeito. Obrigada pela entrevista. Eu vou conversar também com o Vitor, que é o idealizador do Reset. Vitor, a tarde agora tem mais. Quem quiser participar, como que faz? Legal. Bom, a tarde tem muito mais. A programação está incrível. Vamos falar de inteligência artificial ainda, muito marketing digital, blockchain. A gente vai falar de moedas digitais. E pra finalizar, a gente vai terminar mais equilibrado, falando mais desse bem-estar, do que a gente pode fazer pra estar mais conectado, tá? Pra quem quiser participar, ainda temos algumas vagas. Podem vir aqui, chegar direto na recepção do nosso evento. E nós vamos receber com todo o maior carinho. Tá ok, Vitor. Obrigada. E claro que o SBT Interior está presente. Você pode conferir o evento na nossa plataforma, o Play 2. É isso aí, 2Play ao vivo pra vocês. A gente tá observando aí o estúdio do 2Play montado, né, gente? Lá no local do evento, trazendo também bastidores, trazendo entrevistas bem legais sobre os temas que estão sendo abordados aí no Reset 2018. Muito legal. Acompanhe, viu? Lá no nosso facebook.com.br SBT Interior SP, tem então a transmissão do Reset ao vivo pra você.